Sabia, minha, que me compreender Sem respiração Sabia, minha, que me compreender No seu olho, no Espírito E a minha, que me compreender Ao Deus, meu amor A minha, que me compreender Ao Deus, meu amor Sabia, minha, que me compreender Sem respiração Sabia, minha, que me compreender Sem respiração Sabia, minha, que me compreender Sem respiração Sabia, minha, que me compreender E a minha, que me compreender A minha, que me compreender Sem respiração Sabia, minha, que me compreender Sem respiração Sem respiração Espírito, Espírito Sem respiração E a minha, que me compreender E a minha, que me compreender E a minha, que me compreender E a minha, que me compreender